O carro de hoje neste teste Webmotors é o Honda Civic híbrido. Agora importado e híbrido, o sedã de 11ª geração ganhou um visual mais conservador, mas mantendo parte da essência do antecessor. Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto ao longo do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Webmotors. Meu nome é Evandro Enoshita e aqui, toda semana, sempre às terças e quintas-feiras, você encontra um vídeo novo com testes, comparativos e as principais novidades do mercado automotivo brasileiro. Se você é novo por aqui, ou por um acaso ainda não for inscrito, chega junto, assina o canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Beleza? Agora bora falar do design aqui do Civic híbrido. Chamado de Civic híbrido pela Honda aqui no mercado brasileiro, essa 11ª geração tem todos os elementos visuais da linguagem de design mais recente da marca japonesa. Começando aqui pela dianteira, a gente tem um visual muito interessante. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sou mais fã do desenho do Civic de 10ª geração, mas eu achei muito interessante aqui a solução da Honda, esse carro mais conservador, com essas linhas até mais limpas e bem mais futuristas do que na geração anterior. A gente tem esses faróis aqui bastante finos, que são de LED, assim como o restante do conjunto óptico aqui do carro e também essa grade aqui, que é bem pronunciada, essa frente bem bicuda aqui, que dá uma cara bem imponente aqui para a dianteira. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, o vão livre aqui é de 154 milímetros, medida suficiente para evitar que a frente aqui do Civic raspe nas saídas de garagem. É aqui na lateral que essa pegada mais conservadora desse Civic de 11ª geração fica mais evidente. Além das linhas muito parecidas com o do Accord, essa carroceria bem baixa e bem larga sugere medidas bem maiores do que da geração anterior, apesar dele ter crescido pouca coisa e ainda ser considerado um sedã médio em relação a dimensões. E eu não posso passar aqui na lateral do Civic sem falar dessas belas rodas de 17 polegadas, calçadas com pneus 215 e 50, medida bem larga, que dá um visual bem interessante aqui para o carro. Pessoal, para finalizar, agora vamos falar da traseira aqui do Civic de 11ª geração. Eu não sei vocês, mas eu ainda prefiro o desenho do antecessor, embora eu não tenha achado ruim aqui a solução da Honda para esse carro, não. Essas lanternas bem horizontais e bem avantajadas deram uma cara muito interessante aqui para a traseira desse carro. Aproveitando que eu estou aqui na traseira, bora falar do porta-malas aqui do Civic híbrido. São 495 litros de capacidade, capacidade mais do que adequada aqui para um sedã médio. Cabe de tudo aqui, inclusive a cadeirinha do meu filho está aqui no porta-malas. E olha só, eu consigo abrir a tampa do porta-malas, tanto aqui pela maçaneta aqui na tampa, quanto pela chave aqui no botão. Acordização. Pode parecer um palavrão, mas na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, a Honda fez de tudo para deixar esse carro mais sofisticado e mais na pegada do sedã grande Accord, que é o irmão maior aqui do Civic. Ganhou elementos aqui em metal, nas saídas de ar, saídas de ar com uns comandos bem rebuscados, que ficaram dentro da imagem da identidade de estilo mais recente da marca japonesa e deram uma cara bastante sofisticada aqui para o interior do Civic. Eu digo mais para vocês, eu acho que a identidade visual, todas essas mudanças que a Honda fez nessa geração do Civic, deixaram a cara desse carro até mais interessante do que a do City e da nova geração do HR-V. Tanto em termos de material, quanto em termos de visual aqui, o resultado é bem agradável e deu uma cara de carro de categoria superior aqui para o Civic. Esse carro aqui tem oito airbags, frenagem autônoma, assistente de manutenção em faixa, controlador adaptativo de velocidade de cruzeiro, câmera de ré, faróis lanternas de LED com acendimento automático, sensor de chuva, chave presencial, teto solar, cancelador ativo de ruídos, painel digital de 10,2 polegadas, multimídia de 9 polegadas, bancos de couro com ajustes elétricos nos assentos dianteiros, carregador de celular por indução, ar-condicionado automático de duas zonas e sistema de som premium Bose com 12 alto-falantes. A posição de dirigir ainda é muito parecida com a da geração anterior, apesar do painel mais baixo e tanto do console central aqui também numa posição um pouco mais baixa, dar a impressão que você está dirigindo bem do alto, quando na verdade você está bem colado aqui ao chão. É uma sensação diferente em comparação com a geração passada, leva um tempo para acostumar, mas mesmo assim a posição de dirigir ainda é um dos pontos fortes desse carro, tanto em relação ao painel digital, que é de fácil visualização, a multimídia aqui que fica próximo ao alcance das mãos, todos os comandos aqui realmente muito próximos, muito intuitivos e que ajudam a melhorar essa experiência de direção aqui no Civic de 11ª geração. Agora bora falar aqui do lado de trás. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu realmente gostei, a primeira impressão que eu tive aqui desse banco traseiro foi a melhor possível, é um assento muito confortável, com aquele jeitão de poltrona e que ajuda a deixar o interior aqui do Civic mais aconchegante aqui do lado traseiro também. O acabamento também é muito parecido com o que a gente encontra lá na frente, sem variação de materiais, de qualidade, de textura, em relação a isso, o que realmente é um ponto positivo e não é só isso não gente, a gente aqui atrás também tem airbags laterais, além dos airbags de cortina, um elemento raro, até porque o airbag lateral normalmente a gente só vê nos assentos dianteiros, no caso aqui do Civic a gente também tem aqui no banco traseiro. Três adultos aqui de dimensões compactas como eu, tem 1,63m gente, viajam tranquilamente aqui atrás, o que é uma característica típica dos sedãs médios, mas que nesse caso aqui do Civic com esse banco de inclinação bacana e tal, ajuda realmente a tornar o ambiente mais confortável e a gente também tem esse apoio de braço aqui para deixar o clima ainda mais de poltrona. Duas saídas de ventilação aqui atrás, uma luz no teto e está feito aqui o clima para tornar mais aconchegante a parte traseira aqui do Honda Civic de 11ª geração. E agora chegou a hora que boa parte das pessoas estavam esperando, que é a hora das impressões ao dirigir. E eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre essa minha impressão aqui de andar no Civic no uso diário, de usar esse carro aqui no uso diário. Desde a geração do início dos anos 2000, eu andei em pelo menos um carro de cada uma das gerações aí seguintes e eu posso falar para vocês, aliás, eu posso garantir para vocês que essa história de que o Civic tem uma geração conservadora e outra geração mais ousada realmente é verdadeira, cada geração se alterna com características mais conservadoras ou mais esportivas, mais ousadas. Só que nessa geração aqui a Honda inverteu um pouco nessa ordem, ela mexeu um pouco essa ordem das gerações e isso é uma boa notícia, porque mesmo com esse visual conservador, tanto aqui do lado de dentro, quanto lá do lado de fora dessa geração, dessa décima primeira geração, apesar do carro ter ficado mais conservador, esse carro aqui manteve boa parte das qualidades aí de direção da geração anterior, ou seja, quem já conhece o Civic de décima geração já sabe aí que a direção continua bem precisa e a suspensão continua com aquele acerto mais firme, que é bem voltado aí para aquela condução para agradar quem gosta de uma pegada mais esportiva aí na direção. Esse carro aqui tem um sistema, um conjunto motriz híbrido e diferente de outros carros com esse tipo de motorização, aqui no Civic de décima primeira geração, o motor a combustão e o motor elétrico não trabalham ao mesmo tempo para mover o carro. Deixa eu explicar para vocês aí rapidinho como que é. Esse carro aqui a maior parte do tempo ele é um motor elétrico de 184 cavalos que é o responsável por mover o veículo e nas condições aí de velocidades mais altas, velocidade constante, principalmente em uso rodoviário, em que o motor a combustão é mais eficiente do que o elétrico, aí é o motor 2.0 aspirado de 143 cavalos que fica responsável por manter o carro funcionando, por manter o carro rodando. Nas situações de uso urbano, esse motor a combustão ele funciona alimentando um gerador de energia que é para alimentar a bateria aí do conjunto motriz elétrico. Apesar de ser um conjunto mais voltado para eficiência, aparentemente, esse carro aqui ele consegue também agradar bastante pelo bom desempenho. Eu vou deixar os números de consumo oficiais aqui embaixo da tela para vocês, mas eu queria falar o seguinte para vocês, olha só, eu rodei, desde que eu zerei o odômetro aqui, eu rodei mais ou menos uns 163 km em uso misto e eu consegui uma média de 18,9 km por litro de consumo de combustível. carro, realmente é um número bastante interessante, levando em consideração que a gente está falando de um carro que não é popular, que não tem essa pegada mais econômica. E olha só, falei para vocês de desempenho né, o desempenho desse carro aqui também é bastante empolgante, apesar da Honda não divulgar os números de desempenho aqui desse carro, eu posso garantir para vocês que mesmo no modo Econ aqui, Econ, que é o modo mais econômico dos três de condução, que deixa o acelerador bem preguiçoso para priorizar realmente o consumo de combustível, a gente consegue ter arrancadas bastante empolgantes e eu posso garantir para vocês que o desempenho é até mais interessante do que do antigo Civic Touring que usava o motor 1.5 turbo. O Honda Civic híbrido chega ao mercado brasileiro em versão única com preço de R$ 244.900. Depois de alguns dias de convivência, fica muito claro que esse carro evoluiu bastante em relação ao antecessor, ganhando visual mais sofisticado e também agregando aí elementos que deixaram esse carro realmente num patamar superior. O problema é que esse Civic de décima primeira geração evoluiu também em preço, ele ficou cerca de R$ 50 mil mais caro do que a configuração mais cara do Toyota Corolla híbrido, que é o concorrente mais direto desse carro aqui, o que certamente deixou o modelo aqui da Honda um pouco mais distante do seu público tradicional. Mas agora eu deixo essa pergunta para vocês, vocês acham que esse visual mais sofisticado, a lista de equipamentos mais completa, vão ser suficientes para convencer o público desse carro, o público tradicional do Honda Civic a pagar um pouco mais aqui por essa décima primeira geração? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui do lado duas sugestões de vídeos para vocês seguirem aqui no canal, um abraço e até a próxima!